Olá, meu nome é Kaleb e meu ano de 2020 em leituras foi melhor do que na vida. Oi, eu sou a Juliana e citarei um tweet famoso que irritou. Ano passado eu morri, esse ano morro de novo e ano que vem tudo indica que poderia pedir uma música no Fantástico. Oi, meu nome é Luana e eu não imaginava que eu fosse falar isso, mas saudades de 2019. E você está escutando? O nome do livro! Esse episódio aqui é um episódio importante. Hoje é novo dia de novo. A gente está tomando champanhe aqui enquanto grava, todo de branco, fazendo simpatia. Fazer todas as simpatias possíveis. Vai ter que ter onda imaginária, vai ter que ter Buda, vai ter que ter tudo. Vamos começar a pesquisar de outras culturas, vamos fortalecer aí. Come ou lentilha faz bem, tem ferro. Na pior das espóteses tem ferro, você já começa o ano vitaminado. Mas falam que é bom também, de simpatia. É, mas eu acho que eu vou recorrer a tudo, assim, a tudo, na verdade. Eu lembro da gente gravando melhores leituras de 2019 e, se não me engano, as nossas aberturas foram todas. Ah, eu sobrevivi a 2019. Ah, eu consegui celebrar esse ano, risos, né? A gente era tão inocente, né? Tão jovem. Ah, Deus. O mundo 2020 ainda não tinha acontecido de verdade, né? Não. É, triste, gente, triste. Não, há nada tão ruim que não possa piorar. 2020 nos mostrou isso. Mas eu acho que é o correto de encarar, né? Na minha abertura eu falei que meu 2020 de leitura foi bom. Mas não foi bom mesmo, assim, sabe? Tipo, eu tenho cinco ótimos livros, mas não teve briga se fizesse um top 10, assim, sabe? Tipo, não ia ter uma briga que você falava assim, nossa, não acredito, vou colocar dois aqui no nono junto. Não, não teve isso. Então, enfim, um pouco como um resumo de 2020, né? Talvez um pouco melhor dos livros. O Caleb tem cinco livros, mas ele só vai indicar quatro. Porque este aqui é o nosso top. É, é, foi, foi, foi... Foi o... O Caleb foi censurado. Não, não foi censurado. É uma democracia, gente. Não fica feliz, às vezes, com os estados. Mas a gente respeita. Eu vou deixar, eu vou já abrir uma, 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 uma petição. Vamos abrir uma, enfim, uma enquete aí com os ouvintes para ver como que vai ser 2021. Ou melhor, as leituras notas de 2021. Se a gente pode aumentar um pouco isso aí. A gente vai fazer o top 12 desse podcast. Vão ser 12 indicações. E aí você, querido ouvinte, pode estar se perguntando, mas por que 12, né? Que número cabalístico é esse? Por que, tipo, numeral? Por que é divisível por três? É isso aí. É isso aí. A gente aqui é só divisível por três. Sabe que outro número é divisível por três? Quinze. Não queria, não queria jogar essa, mas, enfim. Mas por que é 12, Lô? Então, além de divisível por três, então... Caleb, 2020 não merece um top 15. Não, eu tô, não, eu tô, eu tô tranquilo aqui. É de ótimo tamanho para ser ano. Porcaria que a gente teve. Não, não, assim, parece, parece, mas assim, foi, eu me conformei fácil, assim, eu não reclamei tanto, assim. E não só é divisível por três, como é divisível por dois. Porque este episódio vai ter duas páginas. Ah, aí sim, aí eu gostei. Confesso que eu gostei. Cadê o top 15 agora? Cadê? Não funciona. Exato. Atender essas duas exigências é muito difícil. Você tem que ser divisível por dois e por três ao mesmo tempo. Você tem que fazer aqueles conjuntos, sabe? De números. A gente ficou horas fazendo essa matemática. Sabe que número é divisível por três? Seis. Eu sabia que você ia falar isso, Caleb. É top 18. Daqui a pouco a gente está top 300. Não, é porque falar top 2 não, mas o nosso vai ser top 4, né, de cada um dos aqui dos participantes. Só queria lembrar uma coisa, que no meio do ano, esse do fim do ano vai ser um pouco dificultoso para mim, no caso. Não sei se para os nossos colegas, para os outros colegas aqui do plenário também. O Caleb já está fazendo não aqui, porque... Mas, enfim, para mim sim, que a gente fez no meio do ano aquela tag de 50%, que a gente falou, enfim, qual foi a nossa maior surpresa do ano, nossa maior hora da leitura até agora, o que a gente estava almejando para o final do semestre, o segundo semestre, enfim, todas essas coisas. E aí, algumas coisas podem se repetir, vocês podem achar que estão ouvindo o mesmo episódio, mas não, é tudo novo. Vida nova. O Caleb, para de ser desagradável. Só que você leu coisa boa no segundo semestre aí? Não, não foi. É que, assim, ouçam o episódio, o episódio está muito legal, eu ouvi, a Ju sugeriu, dar uma acompanhada nos livros, e eu fiz a anotação aqui de quais foram os livros, e no episódio tinha a surpresa até então, dessa metade, a decepção, uma meta de leitura para o segundo semestre, e o melhor livro do... até então, né, até a metade do ano. E o meu eu só achei engraçado porque a minha melhor leitura não está no meu top 4 aqui, como... meus caras, eu achei curioso isso, porque eu gostei mesmo dessa leitura, então ouçam o episódio que vale muito a pena. Qual foi a sua melhor leitura do primeiro semestre? Foi o Ela Disse, da Megan e da Jodi, aquela sobre o Me Too, eu fiquei muito impactado, e até ia ler o livro do Ronald, mas ainda não li, eu fiquei muito envolvido, e muito tomado, e ela não ficou nas minhas leituras, acho que outros livros tomaram o lugar ao longo dos meses, e eu achei isso curioso, porque às vezes acho que é um... esse dos melhores, não sei ainda o de vocês, mas a vegetariana, que é o da Lu, e a ferrante da Ju, acho que dificilmente não vai estar, né? Mas, vocês ainda não sabem disso, então, no próximo episódio. Resumindo, hoje cada um de nós vai dar duas indicações, e aí no próximo episódio mais duas indicações, a gente já resolveu separar, porque a gente sabe que a gente vai falar pra caralho, então, melhor já deixar dois, né? É bom que a gente já conhece os nossos leituras. Seis e seis, né? Então, enfim, é um bom número, vai, eu acho que é um número... Seis indicações de bons livros, eu acho ótimo. E para o episódio que vem, a gente queria muito saber os melhores livros de vocês, né? Muito importante. Então, fiquem atentos no Instagram, que a gente vai abrir uma caixinha lá, a gente ainda não sabe exatamente como vai fazer isso, mas a gente vai querer a participação de vocês no próximo episódio, então, sigam a gente no nosso Instagram, o nome do livro podcast. Por favor, gente. Não, e a ideia é exatamente, tipo, ainda ficar com mais indicações, né? dar essa... um ar ainda maior de pluralidade aí. Isso aí. Partiu? Começar? Bora. Quem começa? Quer começar, Ju? O Caleb foi rápido hoje. Não, não. É, tipo, perguntaram. Tipo, eu não quero começar, não quero essa... Eu não quero começar. Então, eu não começo. E só falar que, assim, os critérios são de cada um, para se é a melhor leitura ou não. Então, cada um no seu momento esclarece isso daí. Ah, o critério é a gente gostou e é nós. É isso. É, tá bom, né? Pô, quatro tá bom, né? Algo me diz que na lista da Ju vai ter essa de Queiroz. Eu também, eu tô torcendo aqui, Vai. Aguardem, aguardem. Fiquem ligados nesse episódio. A gente deveria fazer um episódio de piores leituras. Putz, nossa. Seria bom, hein? Temos coragem. Então, polêmica, polêmica. Só vale autor morto? Ou pode, a gente vai falar... Não, pode ser vivo, pô. Aí depois a gente recebe e-mail que nem a Luana fica recebendo? Sou louca? De autores pistola. autores não façam isso. Não é legal. Jamais. Vamos lá, então. Bom, o primeiro livro que eu escolhi foi O Amante, da Marguerite do Ras, que a gente leu pro nome da leitora da Ju, né? Foi a escolha da Ju aqui inaugurando a nossa tradição de aniversários. Já foram os nossos três aniversários. Então, eu escolhi o da Ju. se vocês ainda não escutaram esse episódio, fica a recomendação aqui. Ficou muito legal. Esse livro, O Amante, foi publicado na França, em 84. E a história se passa no Vietnã, em Indochina Francesa, na época, que até 1954 fazia parte do Império Colonial Francês. Ele é narrado em primeira pessoa por uma protagonista já idosa, que vai lembrando fatos da sua vida, mais especificamente da sua juventude. e ela, aos 15 anos, ela teve a sua iniciação sexual com um chinês rico de Saigon. Esse é todo o mote da história. E ela era muito jovem, muito pobre, mas, além disso, ela era branca. Então, a relação de uma mulher branca com um homem chinês era algo muito impensável naquela estrutura, naquela vida colonial. e o que me encantou nessa leitura? Principalmente, foi a reflexão de como a gente constrói a nossa identidade. Então, a protagonista do livro, ela é vista de fora, tem muito jogo de perspectiva no livro, de outros personagens do livro. Isso tem um impacto tremendo em como que ela vê a si mesma. Então, essa questão do olhar do outro me fascinou muito, eu achei muito interessante na leitura. Porque o olhar do outro, ele está sempre necessariamente, sempre mesmo, imbuído de muitos preconceitos, de muitas construções culturais. Então, quando a narradora atravessa o rio Mekong, a gente tem essa imagem dela na balsa, atravessando o rio, quando ela conhece o amante dela, já tinha ali uma estrutura colonial, já tinha todas as estruturas das relações pautadas por muito racismo, por muito preconceito, então, naquela época, de fato, era impensável que uma mulher branca se apaixonasse por um homem chinês. Então, todo mundo pensa que ela só está com ele por causa do dinheiro. E se todo mundo pensa que ela só está com ele pelo dinheiro, ela também vai pensar isso. Se todo mundo pensa que ela é uma pequena prostituta branca, são estas as palavras, ela também vai ver a si mesma dessa forma. Então, como que o olhar do outro influencia a forma como ela vê a si mesma? e quando ela finalmente perceber quem ela de fato é e quais eram os sentimentos dela mesmo, vai ser tarde demais. E é justamente essa frase que inicia o romance, né? Muito cedo foi tarde demais na minha vida, que é uma frase belíssima. então, é isso, eu achei um livro muito poderoso, ele é muito curtinho e isso é bem surpreendente como ele consegue ser tão forte em tão poucas páginas e rendeu uma discussão maravilhosa também no próprio podcast, eu acho que isso também foi bem legal e eu fiquei muito encantada, assim, foi minha primeira experiência com a Marguerite do Ras, estou super querendo ler outros livros dela, talvez coloque aí algum livro na minha meta de 2021, mas é isso, gostei muito da leitura, fica aqui a recomendação de novo, já falamos bastante dele, mas fica a recomendação do Amante da Marguerite do Ras. Eu quase coloquei ele no meu top 4 aqui, porque foi foda, relei e tipo, acho que ecoou ainda mais agora, assim, depois de mais velho. Eu tinha medo dele não sobreviver a uma releitura, assim, no meu caso. Enfim, eu li, eu li a última vez que eu tinha relido, né, acho que foi em 2015, talvez, e eu tinha um pouco desse medo de achar um pouco apelativo demais, né, mas eu acho que é o estilo da autora, né, e ela não é apelativo, não é um livro apelativo, né, pelo contrário, eu acho que ele é, às vezes até, enfim, é óbvio que tem essa questão, da sexualidade muito forte, mas não chega a ser apelativo e de, sei lá, amigo dos homens, sabe, livros amigos de homens, assim, acho que a do Rá, depois eu fui, enfim, eu fiquei com muita vontade também, porque eu tinha lido alguma outra coisa da do Rá, assim, alguns outros livros e textos, alguns contos, contos não, ela não tem contos, mas trechos de outros livros e eu tenho um monte de coisa da do Rá aqui e eu preciso ler, voltar a ler, eu tenho uma biografia, eu tenho os diários dela durante a guerra na França, eu tenho muita coisa sobre ela e acabei que é isso, é aquela autora que eu amo, mas que de fato eu li um ou dois livros, um trecho de um livro que eu quero muito ler, só que ele tá mega esgotado, extremamente caro, que é o Escrever, que é um livro que ela fala sobre como ela escreve, a visão dela sobre a escrita, eu sou louca pra ler esse livro, só que atualmente eu só acho ele em francês e, enfim, o meu francês não tá tão, talvez não esteja tão titinindo assim pra conseguir ler uma Marguerri do Rá que disseram que era o livro mais fácil dela, o Amante, e já, né, então eu fico imaginando um livro que seja difícil dessa mulher, né, só que eu pensei só nessa coisa do fácil, né, que ele é meio fragmentado e essas perspectivas que o Luke você comentou de como ela olha, de onde ela olha a narrativa, a história, ser narrado por outra pessoa mais velha, ela mistura isso tudo de um jeito muito impactante, né. E outra coisa muito fascinante no livro é que ele é meio autobiográfico, né, então quando você vai lendo sobre a vida da autora e ela viveu na indostina francesa e tem toda uma questão com a mãe também, que é uma personagem super forte no romance, então o romance vai ganhando camadas assim, essa questão, por isso que eu também queria ler mais coisas da Duhas, acho que uma biografia dela deve ser incrível, assim, porque é uma autora bem interessante, assim, gostei demais, foi, nossa, eu fiquei, é daqueles livros que você lê e você fica com a história na cabeça durante muitos dias? Essa história familiar, né, e a dos irmãos também, né, eu não sei se eles aparecem em outro livro, né, mas acho que a mãe deve aparecer sim, né, tem aquele da barragem, né, que a gente até comentou no episódio, que eu descobri que tem o sim, o Caleb não estava mentindo, ele tá, tá comigo, já está em minha posse, é, seguro, e quem sabe, né, depois eu leia esse e falho pra vocês. É, só comentar, só mais duas coisas, né, que eu lembro que quando a gente lançou o episódio, a gente solta aquele trecho, né, que a Lu seleciona, e o trecho que selecionou muita gente adivinhou por marcar tanto, né, que é aquela da lavagem, da água, né, e aquela cena, assim como outras, fica muito na cabeça mesmo, né, e só comentar uma coisa, né, que eu, é, eu tinha lido também o outro da Cossack dela, que eu acho que são dois contos, né, novelas. É, o Homem no Corredor e a Doença da Morte, uma coisa assim. Isso, isso. E tinha gostado. Isso foi o Gostoli também. E tem, e tem uma coisa curiosa, né, o Villa Matas, é, ele tem um livro que chama Paris Não Tem Fim, né, que ele, é, faz uma, uma paródia, né, muitas aspas na paródia, mas com, Paris é uma festa, né, do Hemingway, e o Villa Matas tem essa coisa meio, é, dele ser um personagem, né, e tudo mais, e ele vai nos anos 70 pra França, pra ter, é, esse momento, Paris é uma festa que ele lia no livro, e ele é, a, a, ele é inquilino, não sei exatamente como a gente, como a gente chama agora, a, ele, ele é inquilino dela, é isso? É nesse sentido que fala? Fala, Juliana. É o contrário, ela é a inquilina dele. Isso, de uma Maguiar do Rá, muito, muito solitária, e ele menciona isso, e, enfim, e aí ele meio que fala um pouco dela, mas ele fala de um jeito do tipo, se eu soubesse o quanto ela tava sozinha naquela época, eu tinha feito companhia, tinha sido menos jovem babaca, e eu acho curioso isso, e pensando nessa ideia da biografia, acho que vale a pena o livro do Villa Matas, assim, mas, não tá entre os melhores, tem ideias boas, mas eu gostei dessa relação e dessa menção que ele faz a do Rá, né? É, a do Rá teve um fim de vida bem triste, né? Ela era alcoólatra, e teve um fim de vida meio solitário mesmo, ela era uma pessoa, que acho que tava, enfim, o marido já tinha morrido, ela ficou muito tempo sozinha, né? Quando o marido vai pra guerra, guerra não, ele vai pra um campo de concentração, então ela tem uma história bem pesada, assim, e de fato ela era uma pessoa muito sozinha, acho que foi meio triste o fim de vida dela, assim, sabe? Passamos pro outro? Quem vai? Quer falar? Eu vou. É muito difícil fazer lista, né? Ainda que a gente já falou, aqui não tinha tantos, assim, pensando em relações familiares, e principalmente pensando no que a Lu falou agora, sobre essa relação um pouco complicada, né? Entre ela e a mãe, eu vou trazer um livro aqui que pra mim foi muito impactante, que é o Afetos Ferozes, né? Da Vivian Gornick, lançado aqui pela Todavia. Cara, é um livro que eu recomendo muito pras pessoas lerem, assim, porque a Vivian Gornick, essa é uma mulher, ali, foi muito, nos anos 80, enfim, tem um, esse livro foi lançado nos anos 80, originalmente, né? Como livro de memórias, teve até uma lista do New York Times com os 50 livros de memórias do século, né? E a lista é muito boa, assim, tem livros, puta, fantásticos, e esse foi considerado o melhor livro, né? A Vivian Gornick, que é uma mulher, é uma feminista, uma escritora muito importante, ali, dos anos 80, enfim, pra cá, né? Até hoje. E esse livro, ele é muito curioso, assim, porque ele narra, ali, o começo dos anos 40, 50, no Brooklyn, a relação dela com a mãe, vivendo em lugares meio subúrbio, né? Tem toda a questão judaica, né? da religião, que é muito forte na relação delas, ela relembrando um pouco e tentando entender como que foi espaçado com a mãe, né? Como que ela conseguiu sobreviver, o que que ela fazia pra sobreviver, os vizinhos, as pessoas que ela ajudava, as pessoas que ela tinha implicância, intercalado com momentos delas ali, ao longo, né? das décadas, mas, principalmente, a relação delas se dá pelas caminhadas que elas fazem, né? Por Nova York. E é muito curioso, porque quando a gente pensa, enfim, existe essa ideia do amor, né? Entre mãe e filha, como algo, enfim, sendo só, quase que, único, exclusivamente, uma relação de amor e de... E no caso da Vivian Gornick, ela tem uma dificuldade muito grande, né? Assim, com a mãe dela, com o que se tornou a mãe dela, assim, entre momentos de julgamento pelas escolhas dela e coisas que ela não vai conseguir moldar. E acho que é uma relação que eu confesso que eu já vi alguma coisa em livros, alguma coisa, mas eu não sei, né? O que é isso? E eu... E é uma tensão entre as duas, assim, que é quase, tipo, inconciliável, mas, ao mesmo tempo, elas estão pra sempre ligadas, sabe? É um livro, assim, afiadíssimo, afiadíssimo, que acho que vai chocar, choca um pouco as pessoas ou não, né? Eu conheci, lógico, pessoas que tinham relações mais difíceis com mãe, com pai e tudo mais, mas acho que em livro isso eu nunca tinha visto, assim, desse jeito, dessa maneira tão crua, tão direta e tão poderosa, assim, sabe? É um livro... É um livro que ele vai crescendo com você e ele fica ecoando depois também. Então, por isso que tá aqui na minha lista, eu acho que ele foi crescendo à medida que eu pensava nele, sabe? Tipo, livro que você... Ah, eu gostei, achei ele incrível, mas acho que depois ele melhora ainda, assim, ele vai acompanhando e você vai... Eu, pelo menos, fui pensando mais nessa relação e observando coisas e fazendo relação entre o livro. Então, fica aqui a minha indicação do Afetos Ferozes e da Vivian Gorn que livraço, assim, desses... Bem impactantes e eu acho bem interessante mesmo. Belo título. É, tem tudo a ver, assim, tem tudo a ver. E é muito engraçado, assim, nessas andanças, nessas caminhadas, assim, que eu acho... Eu acho meio irônico também a... Não irônico, mas ler isso na pandemia e pensando nelas andando e parando na frente dos lugares quando a gente não... Acho que podia sair a menos e tudo mais. A certeza que ela tem, sabe? Tipo, de que a mãe dela não vai mudar, não vai... Ela vai continuar fazendo os mesmos comentários, as mesmas coisas e... E ela não consegue, assim, sabe? É uma ligação que não... Ela não consegue se desfazer, lógico, eu não tô falando larguem suas famílias, galera, não é isso, assim, mas assim, no sentido de, tipo... É... Mas se quiser pode, Caleb. Se quiser pode, obviamente, Juliana, obrigado. Não, eu sou super a favor, assim, não, mas é só porque é meio uma coisa de... É... Você nunca vai conseguir, assim, sabe? Você tem uma vida, você tem tudo e tudo mais, mas às vezes você vai estar eternamente retornando a esse lugar, sabe? Tipo, de julgamento... Tá entreinado em você, né? de um julgamento primário para coisas que já nem dizem mais respeito a ela, sabe? Eu acho incrível mesmo. É, eu tô louca para ler esse livro. Eu gosto muito dessa temática de relações... Relações familiares no total, no geral, quer dizer, bafões familiares, né? Meu tipo preferido de livro. e principalmente com essa relação mãe-filha, né? Eu acabei descobrindo depois da Ferrante que eu lia bastante livros sobre isso, que é um que eu gosto bastante, que é um tema que eu acabo voltando com frequência, assim. Então, eu acho curioso. É assim. Vamos ver se eu leio ano que vem. Aproveitando o gancho aqui, o nosso episódio de bafões familiares vai completar um ano. A gente precisa fazer o segundo, né, Lu? Vamos fazer o segundo porque foi um sucesso. Foi. Cunhou este termo, já tá na boca do povo. Eu ia falar isso, tá na boca do povo aí, galera. O episódio foi bastante escutado, foi um dos episódios mais escutados de 2020. Preciso aqui pensar que foi o que foi. Esse primeiro foi legal, acho que o segundo vai ser bom também, vamos fazer sim. Nossa, e há muito tempo atrás a gente fez uma caixinha dessas de sugestão de episódio, né? Sugere um episódio, que tema vocês gostariam de ouvir? E teve uma pessoa que sugeriu bafões familiares latino-americanos. Olha! Aí sim, aí eu gostei. Aí eu gostei. É uma especificidade aí. A gente sabe lidar com bafão aqui. rapaz, aí tem que pensar mesmo, hein? Vamos lá. Vamos fazer esse programa acontecer. E a sua indicação, Ju? Então, eu, como eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar um que foi um dos mais importantes, que seria a posição 1 e 2 e um que foi nem tanto, que foi posição 3 e 4. E aí, no próximo episódio, eu faço novamente assim, porque, enfim, gente, não, 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 eu pensei dessa forma. Eu, os livros da Tegra de 50% provavelmente vão estar nessa lista, então eu queria tentar variar, sabe? Enfim, eu vou começar com um livro que eu acho que foi muito importante pra mim, né? Eu terminei de ler ele faz pouco tempo. Primo Basílio, brincadeira. Mas esse ano, além de ser o ano que li, reli, Primo Basílio, queria dizer, queria focar aqui no reli, tá? A gente não sofre uma vez só aqui, a gente sofre duas vezes. Também foi um ano em que a minha relação com essa autora se formou de alguma forma. Não é uma relação, tipo no Facebook, uma relação estável que chama relacionamento sério, não é um relacionamento sério, é aquele relacionamento é complicado. Manja, quando o povo colocava no Facebook, é complicado? Então, é um relacionamento complicado, mas, enfim, que eu li dois livros dessa autora esse ano, um eu até hoje não entendi, li duas vezes e fiquei, e o segundo, que foi Um Teto Todo Seu, que foi o que eu escolhi, da Virginia Woolf, é, enfim, por que eu não tinha lido este livro antes, né? A gente leu por conta do nome da leitora, com a Gabi Barbosa, era um livro que eu estava adiando há muito tempo, desde que eu comecei a pensar no fazer mestrado, quando eu entrei na Letras, ou seja, há quase cinco anos, ou já fez cinco anos, não sei fazer contas, eu já estava com esse, eu comprei esse livro, mesmo contra a minha vontade, e falei, não, eu preciso ler, porque, enfim, eu vou falar sobre autoria, autoria de mulheres, e eu preciso ler esse livro, e fui adiando, e por que fui adiando ler Virginia Woolf, você pode me perguntar, porque o fandom da Virginia Woolf é insuportável, desculpa, essa é a verdade, nós temos fãs de Virginia Woolf extremamente insuportáveis, tem pessoas legais, tem até amigos que são, mas tem uma galera meio chata, e assim, eu sendo doleia mulheres, há cinco anos também, o tempo todo, as pessoas querem falar de Virginia Woolf comigo de uma forma meio chata, meio tacando um monóculo, sabe assim? então eu gerei uma grande preguiça com a obra da autora, eu já tinha lido o Orlando, já comentei isso, por leituras compartilhadas, enfim, não tinha gostado, não entendi muito bem a graça, a piada, esses livros de mais de 200 anos, não, mais de 200 não, mais de 100 anos, que falam, nossa, é muito engraçado, eu nunca vejo a graça, gente, não vejo graça, que nem memórias postas, mas de Brascubas, eu não vejo graça, eu entendo a ironia, mas eu não vejo graça, não vejo, só no, enfim, não vejo graça, eu não consigo, a piada não chega pra mim, entendeu? Não chega. É legal que a Juliana vai falar mal de um fandom, ela puxa outro fandom, né? Ela não quer poder agradar um, ela quer desagradar todos, isso aí, Juliana, tá certo. Eu não pego a piada, sabe? Como fazer inimigos? Isso aí. Seja Juliana. Enfim, então assim, eu não achei engraçado o Orlando, sabe? Como as pessoas falam, ah, ri, ri muito, ri pacas. Não, não ri. E aí é isso, sabe? Quando as pessoas, ah, tá, ok, a Virgina não é pra todo mundo mesmo, sabe? E aí peguei ranço, peguei ranço mesmo dela, algum, algum por conta de alguns fãs. e aí, enfim, eu tive que ler o farol pra matéria da faculdade e fiquei, tipo, hum, talvez eu queira ler umas coisas dessa mulher. Hum, inclusive comprei o livro Mercy Mrs. Dalloway do Cebo da Luana, inclusive comprem livros do Cebo da Luana, últimas semanas, aproveite, arroba Cebo da Luana. É uma louca do gerente. Eu comprei e recomendo, tem bom ser o mesmo lá. Enfim, comprei o Mrs. Dalloway numa versão de colecionador, eu só queria dizer isso. Enfim, e aí comprei, falei, vou ler? Só que aí, enfim, antes eu li o teto todo seu pra gravar o podcast e assim, é muito impressionante, enfim, qualquer livro da Virgínia ou texto precisa de um outro tempo. Por mais que eu fale que eu leio devagar e leio, minha leitura é um pouco mais devagar, quando eu leio Virgínia Wolf eu demoro, sei lá, três vezes mais. Na ficção é porque eu fico, tá, o que está acontecendo? Meu Deus do céu, o que essa mulher está fazendo comigo? Já no ensaio, é porque às vezes eu quero ler de novo o que ela falou, sabe? Porque esta mulher, ela foi a rainha do deboche, ela inventou o deboche, assim, principalmente com o homem, contra o homem, assim, é um texto, é um texto leve, consegue ser leve, sabe? E fala de coisas muito sérias, né? Sobre essa questão da autoria feminina e da dificuldade de publicar, que são temas que, enfim, até hoje perduram, né? E dessa falta de autonomia da mulher, né? Dessa questão da interrupção o tempo todo, então a mulher, ela tem que ser, não é, esse termo não é cunhado no, no teto todo seu, mas, se não me engano, é num outro texto da Virgínia Wolf, que é o anjo, né? O anjo do lar, né? A mulher tem que exercer todas as funções, e aí tem que atender o filho, e aí falar não sei o que, e aí quando der um tempinho, ela pode escrever, mas assim, só se tiver tempinho, entendeu? Então, assim, todas essas dificuldades que as mulheres vão encontrando, pra conseguir, e como, enfim, na época dela, isso era muito mais óbvio, e muito mais, gritante, essa dificuldade da mulher receber uma educação formal, pra de fato conseguir escrever, né? Enfim, então assim, foi um texto que me fez ter vontade de ler mais sobre ela, de, e me fez entender, não não entender, mas, acho que até a Gabi fala aqui, num Leia Mulheres, né? Que discutiu, que ela foi lá em Beale, uma mulher falou assim, agora eu entendo, porque existe o Leia Mulheres, e esse é um texto que é, tipo, a base do Leia Mulheres, né? E, ah, você nunca tinha lido, e é coordenadora do Leia Mulheres, que sou, lide com isso, é, eu estou lidando com isso também, é, sabe, é, nós somos feitos de indiocracia, indiociracia, não sei, de contradições, vamos dizer assim, enfim, e, então, eu acho que foi um texto muito importante pra mim, até pra, tipo, revalidar coisas que eu tinha, de valores, né, valores que eu já tinha, foi por coisas pelas quais eu, eu milito, vamos dizer assim, né, vamos colocar nesses termos, como Leia Mulheres, e foi muito importante esse texto pra mim, assim, então, foi um texto que, assim, eu, né, a gente ficou falando, no de hábitos de leitura aqui, esse negócio de grifar, você grifa, faz leitura ativa, fiz muita leitura ativa nesse texto, gente, foi super produtivo, é, não, mas brincadeiras à parte, assim, foi um texto que eu voltei muito, sabe, então eu li um trecho, eu falei, isso é muito bom, eu voltava, lia, e grifava, e comentava, então foi um texto que eu conversei, muitas vezes, meus comentários são risos, porque é isso, ela é o rainha do deboche, mas, assim, em outros momentos, ela é extremamente didática, e extremamente precisa, e é um texto extremamente atual, e é muito triste que, no final, ela tá naquele otimismo lá em cima, do tipo, daqui a 100 anos, a gente vai tá numa situação, muito melhor, e aí fala, não, amiga, não, é isso, falei demais, me irritei, pera-se, perdão. Só queria dizer que, das coisas mais absurdas de 2020, junto com tudo que aconteceu, é a Juliana ter lido, e ter colocado a Virginia Woolf, aqui nessa lista. A Juliana, você nunca falou, é claro. Nossa, Juliana, mas jamais, mas o, enfim, tudo que você falou, perfeito, é muito impressionante, esse texto dela de ensaio, eu tive muita dificuldade com o Orlando também, depois de, eu não sei se eu consegui ler, entender o que tava ali, e já comecei a me dar a ler algumas vezes, e parei, mas esse texto, isso aí que você falou, é, caramba, assim, é muito, é muito foda, né, é muito foda mesmo, assim, então fica a recomendação aí pra galera ler, porque olha, acho que a gente vai ter mais Virginia Woolf ao longo dos anos aí, que é a Juliana. Eu não contei pra Luana. Luana, tá acontecendo. Luana e público, vai acontecer uma leitura coletiva da obra de ficção da Virginia Woolf em 2021, por um rapaz que chama, o perfil dele é arroba Woolfiano, se vocês quiserem acompanhar, fique à vontade. E, enfim, é um rapaz muito simpático, que propôs, eu vi por conta da Juliana Abrina, e falei, vou tentar, me inscrevi em janeiro, em tese, em tese, porque eu não sei se eu vou conseguir, porque, né, eu sempre boto metas e eu vou ler, eu já esqueci o nome do livro, mas é o primeiro livro dela, que é um tarugão, assim, e aí, assim vai, vou ler ela na ordem cronológica, será que consigo? Acho que não, mas eu falei, ainda falei pro moço, quando eu me inscrevi, né, falei, moço, olha, eu acho que eu não vou conseguir ler tudo, mas tenho vontade, aí ele, ah, não, dê o que der, beleza, dê o que der. É o otimismo de final de ano, né? Com certeza. É muito bonito, é legal, é legal. Foi. O dezembro serve pra isso, né, pra gente fazer metas e não alcançar, mas que, obviamente, não vão dar certo, mas que é tão legal fazer. Mas essa eu já tenho plena consciência que não vai dar certo, assim, não vou conseguir ler todos os livros, mas eu falei, vamos aí, vamos tentar, vamos tentar aqui. A Juliana tá tão na era da pós-verdade que ela faz uma meta pra se iludir e ela automaticamente já fala que não vai dar. Assim, sabe, ela tá controlando as expectativas ali, sabe, tipo, qual a meta? Ler toda a obra da Vigília em 2021, mas a realidade, não, não vai dar, não vai dar. Então, ela tá feliz e triste ao mesmo tempo. Tipo, o Schrodinger lá, o gato de todos os livros. Ela já foi pra meta 2021, falhar na meta de ler. É, exatamente. A Juliana tá rindo da cara do perigo, tá certo isso, tá certo. Mas, só pra complementar aqui, a Virgínia era da minha listinha de autores que tenho medo. Vocês têm uma listinha dessas? Eu tenho, eu tenho uma lista de uns autores que eu tenho medo, assim, eu nunca li, eu acho que eu não vou entender, eu acho que eu não vou gostar, ou acho que vou gostar se eu pudesse entender, porém não vou entender e vou falhar em gostar, tipo, eu não sei, mas eu acho que isso daria um podcast, viu? Assim, daria. O problema é que a gente não leu, então o que a gente vai falar? Mas, peraí, Juliana, pelo entorno podcast é errado, então, peraí, pô. Vamos fazer, então, isso aqui, a gente já tá fazendo, a pauta aqui nesse, nesse episódio de 2021. Vamos ver o ano 2021, já tá aqui, ó, todos os temas pro ano que vem, entendeu? Isso aí, autores que tenhamos medo, vocês têm medo de algum autor? Escrevam pra gente, digam. Por favor. Vai precisar da sua participação nesse também. Mas eu adorei também, eu li por causa do quadro, né, da Gabi, do nome da leitura, e adorei também, foi uma experiência muito legal. E só a recomendação aí, pra quem não ouviu o episódio, muito bom com a Gabi, e sobre o livro, enfim, vai ter discussão, vale muito, muito a pena, ouçam. Lu, qual que é o seu segundo, de quatro, melhores leituras? Eu gostei da Ju, que ela teve um raciocínio, né, tipo, não, tem que ser, não pode ser o terceiro e o quarto, senão o episódio fica sem graça, vamos colocar o primeiro e o terceiro, e o segundo e o quarto. Eu não tenho certeza se eu pensei numa escala aqui, mas vamos lá, vai dar certo, no fim tudo dá certo. Ó, o livro que eu escolhi, eu já dei um spoiler, no último nome da notícia, que eu iria falar sobre esse livro, mas eu realmente gostei muito, que é o A Subtração, da Alia Trabuco Zeran, foi publicado no Chile em 2014, e aqui no Brasil esse ano, né, é uma história que fala muito sobre ditadura, né, a ditadura, a ditadura chilena, né, mas eu achei curioso, porque a história, ela se concentra, não na ditadura em si, naquele momento histórico, mas no impacto que ela teve na vida de três jovens, que vivem no momento atual, né, então são três jovens, cujos pais estiveram de alguma forma envolvidos, aí na luta armada contra a ditadura, então a gente tem a Ikela, que é filha de perseguidos políticos, a Paloma, que nasceu na Alemanha, filha de pais exilados, e o Felipe, que é o personagem mais interessante da história, que é um personagem que ele vai gradativamente perdendo a razão, assim, ele vai enlouquecendo, ele vai caminhando pelas ruas de Santiago, e vai contando cadáveres, corpos, que ele imagina na cabeça dele, ele tem uma obsessão muito grande pela morte, né, o pai dele morreu, foi um dos homens aí sequestrados e mortos pelo regime, então ele pensa, né, obsessivamente pela morte, e nesse absurdo, que é o que ele fala, né, pessoas que nasceram e jamais morreram, porque na ditadura chilena a gente teve essa realidade, né, de 3 mil pessoas que simplesmente desapareceram, foram sequestradas e depois nunca mais se teve notícias, então elas não morreram, mas que coisa estranha, né, então por isso que vem o título, né, a subtração aí do título, essa obsessão que o personagem tem com matemática, né, tá errado, o mundo tá errado, o mundo nunca mais vai poder estar certo, enquanto existirem pessoas que nasceram, mas nunca morreram, e ele é um livro que fala muito sobre herança política, né, essa nossa herança da ditadura como presente, é uma consequência da nossa história, do nosso passado, mas é também um livro que fala muito sobre relato, né, a gente tem esse relato oficial, que fala que a ditadura acabou, que a gente transicionou para a democracia, mas a gente tem os relatos individuais, né, dos personagens, de pessoas que nunca souberam o que aconteceu com seus parentes, com seus pais, né, com seus filhos, e como é que a vida continua, como é que você segue normalmente com a vida depois disso, né, e sem falar de outras nuances, né, julgamentos que nunca aconteceram, né, pessoas que jamais foram responsabilizadas pelos seus crimes, então que história é essa de transição para a democracia, né, como que a gente transicionou, e ele é um livro que tem imagens muito fortes, assim, principalmente desse personagem, né, o Felipe, que eu citei antes, por exemplo, ele tem essa, ele pensa obsessivamente na morte, e aí quando ele é criança, ele tem uma cena do livro, acho que não é um grande spoiler, vou só citar aqui para vocês terem uma ideia, assim, de como essas imagens são impactantes, ele mata um papagaio, porque ele está pensando na cabeça dele o que diferencia um ser vivo de um ser morto, né, então ele quer, ele mata, ele é pequeno, ele mata esse papagaio, e depois ele tenta restaurar a vida, ele tenta fazer com que o papagaio viva de novo, então ele remonta o papagaio, e tenta, e obviamente não consegue, mas o bonito é que, assim, ele tenta reconstruir esse papagaio, não dá certo, e aí na cabeça infantil dele, ele começa a pensar qual é a diferença entre o papagaio vivo e o morto, e ele chega à conclusão que é a voz, então o que que diferencia um morto de um vivo? É a voz, né, é a possibilidade de contar a sua história, ou a sua versão dos fatos, então isso também tem a ver com construção do relato, porque o relato dessas pessoas que, de fato, foram sequestradas, torturadas e assassinadas, a gente nunca vai ter, né, então como você viveu o momento atual é você esquecer necessariamente o que aconteceu no seu passado, mas ao mesmo tempo como isso é impossível e como isso é injusto, né, e cruel com todas essas pessoas que perderam a vida, então tem uma construção da cidade que é muito interessante, de Santiago que é muito interessante, né, um personagem fala que é como se tivesse algo podre, assim, nos subterrâneos de Santiago, tem ossadas que nunca foram encontradas, tem algo muito macabro ali que a gente evita falar a respeito, ou que a gente obviamente não fala o suficiente a respeito, porque se a gente falasse, se a gente tivesse uma plena compreensão do que de fato aconteceu, a gente não tinha esses revisionismos históricos absurdos, né, essa galera indo para a Paulista pedir a volta do regime militar, então, assim, livro bem impressionante, ele não fala especificamente sobre a ditadura, não é um relato sobre o que aconteceu, mas é o impacto nessa juventude, assim, nesses personagens jovens, e achei muito bom o livro, muito mesmo, ela escreve de uma maneira muito interessante, tem toda uma questão ali com a linguagem, com a experimentação com a linguagem, principalmente com esse personagem que vai enlouquecendo, e isso se reflete no texto, e é a primeira chilena que foi indicada para o Booker International Prize, então, ela ganhou bastante destaque, imagino que até por isso que ela tenha vindo aqui para o Brasil, né, foi publicado aqui pela editora Moinhos, mas, assim, baita livro, eu gostei muito, recomendo demais para vocês, assim, foi uma leitura bem impressionante aí, ainda mais nesse ano, né, ainda mais com esse presidente que elogia publicamente, abertamente o Pinochet, então, tem uns livros que parece que encontram a gente na hora certa, assim, ler ele, para mim, em 2020, foi bem impactante, assim. Eu sempre baixo o clima dos episódios. Não, eu achei que o Colabia ia falar, esse livro, quando eu vi a sinopse, eu fiquei pirada nele, assim, ainda não consegui ler, mas, com certeza, eu quero muito, muito ler, e eu lembro, eu vi, eu vi, a Lu fez uma resenha, né, Lu, no seu canal, já, e aí, quando eu comento o que leio, eu falei, ah, você já leu, ah, já fiz uma resenha, eu fui assistir a resenha, e, e, já fiquei, tipo, pirada, assim, a ideia, assim, do livro, e, né, me interessa, me interessa muito também, eu tô, tô bem, bem curiosa, pra poder, pra poder ler esse. E é o que você falou, né, tipo, uma altura que foi, foi, foi indicada, faz pouco tempo, ano passado, não foi? Ela e a, aquela Melchior, também, que saiu agora pela Mundarel, o Temporada de Furacão, se não me engano, que, que é uma autora mexicana, que eu também tô bem curiosa pra ler, bem curiosa mesmo, então, eu tô, nossa, eu achei sensacional, assim, que, que, que bom que é um bom livro, né, porque tem aqueles livros que enganam a gente com a sinopse, né, mas é bom saber que é um ótimo livro. É, e só uma coisa, pensando também, né, Lu, esse ano teve o, o referendo, né, o voto lá no Chile, né, pra derrubar a, a constituição que era da época do Pinochet, então, também significativo nesse sentido, e, enquanto a gente vê avanços na, na América Latina, de novo, pra uma esquerda, mas nem, 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 tanto de esquerda, mas só pra não ser esses conservadores. É, minimamente, progressista, né, progressista, a palavra era essa, eu que não tava achando, seja, não, e aí, não, e aí, o nosso ministro da economia é discípulo, né, do, do, dos economistas, do, da economia do Chile, usa como exemplo, e os caras, o povo lá, se mata, tipo, não tem plano de aposentadoria, como, até, o suicídio deles é gigantesca, né, depois de uma certa idade, enfim. E ele esteve no Chile, mas ele não tinha muita noção de que tava acontecendo uma ditadura, assim, segundo ele, era algo meio discuso, assim, não dava pra saber direito. mas ele leu todos os livros sobre isso, né, mas, assim, a história do Chile é muito fascinante, eu comecei a me interessar, talvez, por ela, quando eu li os livros da Isabel Allende, né, que dá uma perspectiva histórica, muito legal, ela tem Longa Pétala de Mar, o próprio Casa dos Espíritos, que ela fala muito sobre isso, é, parente, né, do Salvador Allende, presidente eleito, presidente socialista eleito, morto, né, durante o golpe do Pinochet, e o que eu achei interessante do livro Dahlia, é que dá a perspectiva atual, né, como a geração de hoje, desse momento, encara o seu passado, né, então, são esses jovens, uns que não querem saber direito, aí tem uma mulher que quer sempre contar a história, e a filha vira os olhos e vai embora, fala, ah, ela vem a contar essa história pela milésima vez, não aguento mais escutar isso, então, mesmo como que a gente se relaciona com esses relatos, como que a gente se relaciona com a nossa própria história, ou os personagens que não superam a história familiar, enfim, é bem interessante, assim. Ô Lu, você falou isso, eu lembrei do Zambra, né, do Forma de Voltar para Casa, que não trazia essa perspectiva de olhando, mas sim do peso de não ter vivido isso, né, é curioso porque muda, né, você vai continuando e vai ressignificando as coisas, o personagem lá do livro do Zambra tinha essa coisa meio de, eu não vivi isso, né, ele tem uma ideia depois, mas... Não, os pais dele. Isso, na verdade, todos os amigos dele tiveram alguma coisa, né, familiar. Os pais eram neutros, né, é verdade. O livro da Alia também tem uma personagem exilada, que eu acho muito interessante, porque os outros dois personagens meio que diminuem a experiência dela. Tipo, você nasceu na Alemanha, você nem é chilena, tipo, você nem sabe o que estava acontecendo aqui. Quando ela tem uma história também, porque ela é filha de pais exilados, isso tem um peso, né, essa questão da nacionalidade, e como ela meio que não tem o direito de contar, nem tem o ponto de vista dela na história, porque ela perdeu, assim, saiu do Chile e acabou, você não tem mais o direito de contar a sua história, sabe? Então, até essa perspectiva muito sutil das pessoas que, de fato, se exilaram, e existe aí a culpa do exílio, e toda essa questão, até isso ela traz. Então, é outro daqueles casos de um livro pequeno, fino, mas que tem, assim, múltiplas perspectivas de um mesmo assunto, assim. Confesso que eu estou louco para ler agora, vi você falando ainda mais louco. A Ju já tinha comentado, mas desses livros que eu com certeza volou em 2021. Sim, e personagens femininos legais também, assim, é muito, muito, é uma autora jovem, mas que eu estou, acho que ela nem tem muitos livros ainda publicados, se eu não me engano, esse foi o livro de estreia dela, o que é bastante irritante, mas é uma autora que eu pretendo acompanhar, tomara que venham mais livros dela para o Brasil. Então, eu vou, eu vou falar o meu segundo aqui, é muito difícil, né? Eu já falei isso, né? Eu tentei pensar nessa ideia da Juliana aí, da divisão, mas os melhores, os dois, os dois primeiros da lista vão ficar para a semana que vem, assim, não tem jeito. e eu fiquei meio dividido, assim, porque eu queria colocar na, na, é, livros que foram impactantes para mim, é, ao longo, acho que, dá para contar quase como ao longo do ano, mas, é, esse livro, eu li para o, não vou colocar aqui na minha lista, mudei agora na hora, é, subi ele de ranking, assim, ele deu uma subidinha, assim, no ranking, porque o outro a gente já falou, eu ia colocar o Tortarada, mas o Tortarada a gente já falou bastante, né? Esse aí a gente também falou, mas eu acho que, eu queria, porque é um livro desses, é, que, a gente, a gente tem um clube, né? Eu e a Ju, a gente tem um clube do Espanador, que é o Leituras Compartilhadas, a gente está fazendo a distância agora, a gente nunca tinha feito, né? A gente começou faz alguns meses, e é sempre uma preocupação no clube de leitura, eu sempre falo para a Juliana, a minha dúvida do livro é, será que dá conversa? É isso, essa é a minha preocupação, se é bom, se é ruim, se é, não importa, assim, é do tipo, dá conversa? E, e quando a gente escolheu Minha Casa É Onde Estou, da Idiaba, é, eu fiquei preocupado, porque, achei que não ia dar conversa, é, eu li em um dia e meio, assim, o livro é uma delícia, o livro narra, ele começa narrando, é, uma conversa, né, entre, entre, entre irmãos, né, irmão e primo, talvez, isso, né, Jô? Eles tentando, eles são, né, a, a Idiaba, nasce na Somália, nasce na Itália já, né, ela nasce na Itália, desculpa gente, eu me perdi agora, sim, é, e, enfim, os pais, né, os pais, é muito engraçado a relação do pai e da mãe, é, que nascem na Somália, então tem todo esse, é, enfim, esse passado, e presente ao mesmo tempo, enfim, e, essa relação da imigração, né, e eles tentam reconstruir, eles desenham um mapa de Mogadísio, né, que é a capital da Somália, então, então, tem o reconstruir através da memória, enfim, do conhecimento de cada um, como é que seria esse lugar, né, e, e desenham esse mapa, né, e eu acho que essa imagem do mapa e essa ideia da precisão do mapa é fantástica, né, acho que é muito claro, é muito direta pra gente, né, e a Diaba começa a fazer o livro a partir do mapa afetivo, né, dela, só que da relação dela com a Itália e de como ela liga as pessoas, né, aos lugares, né, que ela fala dos lugares, mas eles estão diretamente relacionados a algumas pessoas do livro, a mãe, o pai, enfim, e é um livro belíssimo, assim, é um livro bonito, ele não, não, ele é triste, mas ao mesmo tempo ele te dá esperança, ele, eu não sei explicar, assim, é um livro que eu li, eu gostei do livro, e tem trechos que, assim, são um livro que você quer riscar o tempo todo, porque são frases, são referências, são coisas, é, mas é um livro que ele cresceu pra mim quando eu participei da discussão, é, e eu queria deixar ele registrado aqui, porque, não só porque eu gostei muito, de fato, é um baita livro, é um livro de memórias, em que ela mistura, ela, ela questiona essa ideia de cultura, de fazer parte, fala da, da questão, do, do crescimento dela, dos pais, da mãe, personagem fascinante, mas, é, é um livro que pra mim, eu, eu coloco ele aqui porque, os clubes de leitura são muito legais, assim, sabe, eles, eles são muito importantes e, é, e eles mudam a nossa perspectiva, assim, sabe, um livro que eu achei que não ia dar conversa, que eu tava com medo de que, em meia hora a gente tivesse falado tudo, transformou em mais de duas horas de conversa, da melhor qualidade, e o livro cresceu demais, assim, então, é, um livro que eu tinha gostado, com certeza estaria nas minhas leituras, tá lá em cima, em terceiro lugar, agora definido, é, porque, ele, é difícil, é difícil você não ouvir tanto sobre ele, e não sentir ainda mais afeto, ah, quando eu penso no minha casa onde estou, a minha vontade é fazer um mapa, o meu mapa, no caso, eu não vou fazer, eu não consigo fazer detalhes, do Brasil todo, seria de São Paulo, afetivo, de como, de lugares que me lembram, é, eu tenho vontade de fazer esse mapa, porque, talvez me aproxime, enfim, acho que até numa relação que a gente tem, é, com uma dificuldade aqui com São Paulo, de, de, de afeto mesmo, né, e, enfim, é um livro que eu recomendo demais, assim, é, é um baita livro, é uma delícia de ler, assim, livro que você lê, sem brincadeira, é livro que você lê numa sentada, longa, mas você lê numa sentada, assim, quase, porque, é muito bem escrito, e, e, traz boas reflexões, assim, e pra mim foi isso, assim, foi esse, essa relação afetiva que eu trouxe, através das, das visões de outras pessoas, né, de, 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 de pessoas que a gente convive, que a gente conhece, ou algumas pessoas que a gente mais tem contato, por conta do, 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 do nosso Leituras Compartilhadas, mas, é, é muito legal a troca, né, e, acho que esse é um livro que ele cresceu muito com a troca, então, recomendo, leiam, influenciem outras pessoas pra ler, e conversem sobre o livro, porque eu acho que vai valer muito a pena, o Minha Casa É Onde Estou, da Idiaba, que foi, foi lançado aqui pela Nós. É, eu, enfim, o Caleb Kola comentou que ele leu, em, um dia e meio, que ele tava lendo correndo, pra que eu pudesse ler, né, o livro, e, eu não consegui terminar a tempo, né, acho que faltam umas 50 páginas, então, é um livro que provavelmente vai ficar pro ano que vem, é, pra eu terminar, mas, provavelmente eu vou, voltar um pouco na história, porque, essas últimas partes, eu tive, eu tentei correr pra tentar terminar, e acho que eu não aproveitei o livro como eu deveria, sabe, e, aí, na hora que, antes de começar, eu falei, putz, Caleb, eu tô gostando muito, essa temática, de raízes, e de, e de pertencimento, isso tudo é uma, é um tema também, que, que me interessa muito, que eu procuro muito, gosto muito, é, fiquem aí, pro próximo episódio, é, e aí, é, ele falou, puta, é verdade, né, não, 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 talvez não dê, tal, e aí, de repente, as pessoas trouxeram outras visões do livro, e é isso, assim, porque eu fiquei tão presa, no meu caso, a essa questão do pertencimento, e do, da ideia de lar, que várias, acho que outras coisas, meio que passaram, batidos, e, e é um livro que aborda tanta coisa, e é um livro que fala, sabe, sobre, e assim, além, para além do fato da história dos pais dela, a mãe dela era uma nômade, que de repente teve que se assentar na cidade, enfim, eu queria muito um livro só sobre a mãe dela, assim, e diabo, se você escuta esse podcast, por favor, eu quero a história da sua mãe, a gente precisa desse livro, e é isso, assim, as pessoas falando, eu, puta que eu parei, eu queria ter gravado esse podcast, esse podcast, não, esse, esse encontro, para poder reescutar, e, tipo, lembrar de tudo que as pessoas falaram, sabe, porque foi, foi muito, assim, eu falei, meu Deus, eu preciso, sei lá, escrever, e, sabe, poder sublimar isso, não sei, de alguma forma, sabe, porque foi um livro, que é isso, explodiu muito a minha cabeça também, eu não coloquei ele aqui, não vai estar aqui na minha lista, porque eu não terminei de ler, mas, eu sou, eu sou esse tipo de pessoa caxias, né, falta 50 páginas, eu podia falar que terminei, mas não terminei, então, ano que vem, e assim, eu fiquei pirada, porque é isso, cada visão maravilhosa, que esse clube deu, e, e é isso, né, é aquele livro, que o clube, enfim, eu sou fã de clube, como o Caleb falou, que também é, né, a gente sempre sai revigorado, de clube de leitura, mas, nesse caso, sério, assim, ficou, foi apaixonado, a, a gente já era meio apaixonado, todo mundo aqui no podcast é apaixonado, a Lu também estava na mesa dela, na Flip, né, Lu, todo mundo saiu, da mesa dela apaixonada, essa mulher maravilhosa, meu Deus do céu, que coisa incrível, a Lu já tinha escolhido a Ádua, e aí, você vê, além das outras coisas, vai conversando, você fala, puta que eu pariu, sabe, ela é uma mulher incrível, então, sigam e leiam essa mulher, eu só posso dizer isso. vocês já chegaram a ler o Ádua? É, o Ádua é muito bom também, é a mesma, é a mesma temática, só que aí ela constrói isso na ficção, né, com personagens ficcionais, de gerações diferentes, é bem impressionante, são livros que conversam muito bem entre eles, assim, então, se você gostou de ir, você, mas eu lembro de ficar, foi outro episódio muito pedido, aguardem, mas é belíssimo, assim, eu lembro de ficar muito fascinada com a mãe também, né, essa questão do nômade, ela fala que a mãe carregava a casa nas costas, né, e a mãe contava fábulas, contava historinhas para ela, e nessas histórias não tinham reis, princesas, tinha crianças evisceradas, tinha violência, eram histórias de sobrevivência, eram histórias úteis, né, para aquela realidade, naquele contexto ali, então, como essa, como a casa também são as histórias, né, que você conta para os seus filhos, a cultura que você transmite, é um livro muito bonito, assim, belíssimo mesmo, e outra, né, que faz uma coisa mágica, e absurda, em pouquíssimas páginas, é um livro muito curtinho, e muito impressionante, assim. Eu fiquei impressionada com isso também, Lua, ao contrário de mim, do Caleb, ela tem a concisão, ela tem o poder de concisão, né, o livro tem, acho que 150 páginas, e, tipo, dá muita discussão, dá muita discussão, é um livro em braço, assim. E você marca tudo, né, tem o recorde de post-its, assim, e daí, de aba, todas as frases parecem incríveis, assim, você lê a frase, marca, e no parágrafo seguinte, tem outra, e aí isso continua. E é curioso, né, porque, assim, lógico, bons escritores, ótimos escritores fazem isso, mas, ela não pesa a mão, né, nas questões duras e difíceis que todos eles passaram, né, e tem uma outra questão que me chamou a atenção, que é a questão do avô dela, né, do avô ter sido, ter trabalhado para o ditador, né, da Somália, e isso, eu achei isso, essa relação dela, de entender o passado dela, e de como ela lida com isso, que eu achei, nossa, é um baita livro mesmo, assim, é, nossa. E é uma escritora que também sempre se posiciona, né, em entrevistas, ela é muito incrível de ouvir falar, porque ela vai falar sobre a crise migratória, as crises humanitárias, como que a Europa lida com a questão da migração, então ela tem uma visão que eu acho que é muito única, porque ela é italiana, ela tem muito orgulho da nacionalidade, ela se sente muito à vontade na Itália, mas ela tem pais somales, e ela entende aquela realidade, né, então ela consegue conversar com os dois mundos, assim, de maneira muito, é, não sei nem qual a palavra usar aqui, mas muito harmônica, né, ela entende os dois universos, e ela consegue falar, e abordar, como o Caleb falou, os temas polêmicos mesmo, né, ela realmente fala as coisas que precisam ser ditas, assim, coisas que a gente não está questionando, não está discutindo o suficiente, então, ela politicamente também é muito interessante, é uma escritora que vale a pena acompanhar. Com certeza. Eu falo agora do último, então? Sim. Do último desse episódio, porque tem mais seis, seis semana que vem. Eu vou colocar, então, um livro que, enfim, estava na minha tag de 50%, foi um livro que eu gostei muito, muito, muito da leitura, eu já imaginava que eu ia gostar, mas, enfim, talvez, assim, não tenha me impactado quanto outras leituras, por isso que eu coloco ele aqui, que é o A Vida Mentirosa dos Adultos, da Ferranti, da Helena Ferranti, eu assinei o Intrínsecos, só para receber esse livro, e depois eu desassinei, então, eu li logo em maio, quando saiu aqui pelo Intrínsecos, aquela coisa de, eu devorei o livro, obviamente, eu não lembro mais o nome das personagens, então, vocês perdoam aí, qualquer coisa, você escuta a tag dos 50%, que eu acho que eu já, eu devo lembrar melhor, mas eu gosto desse livro, eu gostei muito, porque, assim, os outros livros da Helena Ferranti, tem muito essa temática, mãe e filha, eu já comentei isso, e nesse também tem, não deixa de ter, mas eu acho que deixa de ser a temática central, a personagem, é uma personagem adolescente, e como todo adolescente, insuportável, né, mas é uma personagem, que ao mesmo tempo que é insuportável, ela traz, muitos conflitos importantes, diga, Caleb. Não, é só um recado aqui, se você acha que você foi uma adolescente legal, você tá errado. Tá errado. Assim, não existe isso, não existe, você pode ter sido menos insuportável, mas, menos, não dá, não dá. Você tem sido insuportável, tranquilo, insuportável, de boa, mas insuportável, enfim. E se você é adolescente nesse momento, espera. Saiba que, saiba que você é insuportável. As pessoas não falam isso na cara. Não, eu tô falando do tipo, vai passar. Vai passar. Segue sempre, vai tipo, vai passar, gente, tem horror, inseguranças. Não existe um episódio que a gente não insulte a juventude. Não existe. A gente tá, a gente tá, explicando o público em potencial desse podcast. O futuro da história. A gente pode começar a colocar aquelas soquinhas. Estamos há tantos dias sem falar mais mal do jovem. O nosso recorde é tantos dias. A gente pode fazer isso. Quem sabe? E estimula a gente não falar mal do jovem, né? Você é mais condensador. Cadê a autocrítica, né? Como se a nossa geração tivesse sido incrível, né? Não, a gente falhou pra cacete, inclusive, falhando muito. A diferença é que a gente sabe que deu errado, né? Essa é só a questão, né? Exato. A gente já tem essa consciência. Será que a gente já tem essa consciência, Caleb? Eu não sei. Acho que talvez a gente tá indo longe demais. Vamos voltar pro livro. Enfim. E aí, essa personagem que eu esqueci o nome, perdão, ela traz muitos conflitos, a trama. Enfim, quando ela é muito pro jovem, quando ela tem os 12 anos, os pais estão numa briga ali e o pai diz que ela está ficando feia, né? Você fala isso pra uma adolescente, uma adolescente ouvir que os seus pais, né? Enfim, essa questão da autoimagem e tudo mais. E diz que ela está ficando cada vez mais parecida com Vitória. quem é Vitória? Acho que é Vitória. Posso estar inventando um nome? Posso. Mas Vitória é a tia dela, irmã do pai, né? A irmã, a tia paterna dela. E é uma personagem fascinante. É uma personagem que, assim, a família dessa personagem principal vive numa classe média, os dois pais são professores. Então, é legal também isso, né? Ela vai pra essa vida, meio classe média, medíocre, né? Porque o pai é um grande macho escroto medíocre, né? A mãe não é também das melhores pessoas. E essa tia mora no subúrbio, é uma mulher amargurada, e aí tem esse embate, porque aí o pai fala que ela sempre teve inveja dele, e a tia fala, sabe? Enfim, ela entra nesse grande, então, assim, graças a ela, porque ela quer conhecer, então, ela começa a querer conhecer quem é a Vitória, né? Eram irmãos rompidos, não se falavam há muitos anos, e ela quer começar a visitar essa tia, descobrir quem essa tia é, e aí, a partir dessas visitas, a tia é que a trama se... né? Se... se adensa, vamos dizer assim, e, assim, as interações dela com essa tia, assim, porque aí é muito engraçado, né? porque ela faz o mapa de Nápoles, né? Dessa cidade, que, assim, eu só consigo imaginar o quão maluca, e não que a gente... eu, enfim, vivo em São Paulo, então, né? Eu vivo numa cidade maluca, mas, assim, eu fico imaginando que Nápoles é, tipo, decibéis a mais de maluquistas, assim, é um negócio surreal, assim, e... e aí essa tia que tá totalmente ali no subúrbio e esse pai que é insuportavelmente elitista e ela querendo ao mesmo tempo chocar e agradar, enfim, eu gostei muito, eu gostei do fato de ser uma personagem adolescente insuportável, porque eu acho que a Helena Fante, ela captou muito bem esse sentimento de inadequação, de problemas com imagem, de insegurança, de necessidade de se encaixar em algum lugar que tem o jovem, né? Então, e por isso ele é tão insuportável, porque ele tem esse monte de conflito, né? Vamos aqui dar o nosso braço a torcer, que são muitos conflitos que o jovem passa, mas isso não deixa, né? Se são insuportáveis. Enfim, e eu acho que ela constrói isso muito bem, assim, então, eu lembro que as minhas grifadas eram muito assim, nossa, isso é muito, isso é muito assim, sabe? Tipo, isso é muito jovem, isso é muito adolescência, sabe? Eu acho que eu nunca tinha lido, mesmo um livro do YA, assim, uma coisa tão bem representada. Eu posso estar exagerando, eu não li tantos YA, assim, posso estar exagerando, mas eu me senti representada como Juliana há quase 20 anos atrás, assim, né? Então, faz tempo. Caleb fez um, sim, quase 20 anos atrás. Então, eu não sei, foi por isso que eu gostei, eu acho que é isso, assim, eu acho que os outros livros que eu tinha lido dela eram muito focados já nessa mulher mais madura, ok, o da, o da, da, da tetralogia até fala da infância, mas é uma mulher adulta falando sobre a infância, né? nesse não. Alguém falou uma vez, mas eu não sei se eu concordo. Claro, não, é uma mulher mais adulta falando dela jovem, né? Mas, eu não sei, eu entendi como o narrador sendo jovem, posso estar errada também, mas eu entendi dessa forma. E, eu gostei muito disso, assim, justamente por isso. Então, eu recomendo a leitura, agora ele tá fácil de achar, não precisa assinar intrínsecos, tem uma capa feia, mas vale a pena a leitura. Quero muito ler esse, Ju. É bem legal. Eu quero terminar a tetralogia. Você tá em qual, Caleb? Tô em terceiro ainda, Ju, desculpa. 2021, Caleb, 2020 vai dar o que quiser. Esse ano, eu li o segundo, então, esse ano, eu li o segundo, então, em 2021, com certeza eu termino. Queria, mandar um beijo pro meu pai, que ouve o nosso podcast, que nunca teve paciência com a juventude, e que um dia, na minha adolescência, quando eu falei pra ele, pai, eu não vou na festa, eu tô feia, ele olhou pra mim e falou, vai feia mesmo. Seu pai, sabia das coisas. Vai feia mesmo, minha filha, isso não é importante. Só vai pra festa, o bom é ir, vai ir. Beijo aí, pros pais, que precisam atirar, porque o ruim do pai é que matar filho pega mal, né? Dizem que não pode, né? Dizem que não pode. É isso que ele não previme. O meu pai ouve também, foi um adolescente bem irritante às vezes. Eu fui uma adolescente legal. Foi, foi sim. Foi bem legal. Foi bem legal. Tenta ali, tenta ali, Cláudia. Foi muito legal. Vocês que não sabem de nada. Ó, eu quero, quero dar uma calébizada aqui e falar só de duas, duas menções honrosas aqui, que eu colocaria na minha lista, mas foram releituras. Então, eu não coloquei por causa disso. Opa, peraí, vou poder fazer a menção honrosa? Eu ia sugerir no próximo, eu ia sugerir no próximo. Tá bom, tá bom. Mas só vou citar aqui, porque também são dois livros que a gente já falou muito nesse podcast, mas queria lembrar que, assim, li ensaios sobre a cegueira esse ano e foi massa. Baita livro, Saramago, e assim, de novo, livros que encontram a gente, né? Eu já tinha lido esse livro na adolescência, por isso que ele não está aqui na lista, mas ler, ensaios sobre a cegueira em plena pandemia é outra coisa, tá? Então, recomendo muito a leitura. E eu reli também esse ano A Mão Esquerda da Escuridão, da Urso Alegã, que é um dos meus livros favoritos da vida. E a gente sempre tem aquele medinho, né, de ler os favoritos da vida, será que ainda vai se manter? Pois ainda se mantém, livro perfeito, cristal, sem defeitos, amei. E eu gravei um episódio de um podcast que ficou muito legal, que é o podcast No Céu Tem Livro. Então, se vocês ainda não acompanham o podcast, acompanhem do Leco e da Bá. E a gente fez um episódio inteiro sobre A Mão Esquerda da Escuridão. Então, fica aí a recomendação. Mas é livro favorito da vida, assim, é um livro incrível. Viu? Fui sucinta, Caleb. Você pode fazer a menção honrosa aqui, se você for sucinta, tudo bem. Não, só vou reforçar a do podcast, ouçam mesmo, é muito legal. Acho que vale demais a pena acompanhar. Como eu fui pego meio de surpresa aqui, que isso não estava no roteiro, eu vou fazer, uma das minhas ia ser o amante também, nessa pegada da releitura, viu, Lu? Eu vou fazer, então, na verdade, uma menção e um quadrinho, né? Eu fiquei pensando que esse ano eu acho que eu li poucos quadrinhos. Calma, Juliana. Pô, para a Luana você não ficou fazendo esticulando aí, para quem não está vendo no YouTube, a Juliana está que isso aí, já está esticulando, parece o meme do Tiro, o Tiro, sabe, fazendo assim, fazendo assim, cavão, fazendo... Uma menção e um quadrinho, Calabson, livros. Juliana, 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 é uma coisa, cara, isso, Calabson. Eu não vou ter essa discussão com você, eu não vou ter essa discussão com você. Sim. Não. Passou a parte que você fala. Hoje é o nome. todo o que eu disse. Harmonia desse podcast aqui. A Juliana tem que arrumar confusão, a Juliana tem que arrumar confusão. Vendo espaço que nem é dela, nem é dela. Ah, de festa. então a minha, só pensando em releitura, o Crônica de uma Morte Anunciada, que a gente fez com o episódio com eu, foi muito, cara, foi muito da hora a leitura, a releitura, assim, e esse ano não li tantos quadrinhos, assim, então, até pensei, falei, pô, vou colocar um na lista aqui, dos outros, eu li coisas que acho que foram legais, mas não sei, assim, acho que foi um ano que eu tava esperando mais, assim, sabe, tipo, culpa minha que não li, obviamente, mas que eu sei que eles estão aqui até na minha estante, mas eu queria só destacar o Roseira, medalha em genho, né, do, do, me fugiu o nome agora dele, né, do Rafael Calça, né, do Jefferson Costa, que saiu pela Pipoca e Nanquim, ele é um, ele é o co-autor do Jeremias, que saiu dois agora, que é o Jeremias Alma, né, o primeiro foi o Pele, eu tô louco pra ler o do Jeremias, puta, quadrinho bem legal, então, fica aqui a recomendação, e ano que vem eu quero ver se eu leio mais quadrinhos, porque eu li bastante até, mas não sei, ficou faltando, então minha menção honrosa aí é pro, 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 pro Roseira, medalha em genho e outras histórias, que é um quadrinho autobiográfico, e o Crônica de uma Morte Anunciada, pra quem nunca leu o Gabo, excelente jeito de começar a ler o Gabo, acho que dá pra, pra encaminhar pra outras coisas, outras drogas mais pesadas, é, mas vale a recomendação aqui, o episódio com o Will. Essa leitura foi legal mesmo, viu, tô pensando aqui se eu lembrei dele na hora de fazer a minha lista, porque eu gostei, porque lista tem isso, né, não é só os livros que você mais gostou, são os livros que você lembra que você leu, eu lembro, são duas coisas separadas isso, né, isso me ajudou, porque eu fui lá, e vi todos os livros que eu li, e aí eu lembrei, então já que a gente tá fazendo menções honrosas, eu terminei de ler esse ano, no comecinho do ano, eu tinha quase lido tudo, ano passado, em 2019, pra uma matéria, né, a gente já comentou sobre esse livro algumas vezes, a Lu também leu, Paisagens da Memória, da Ruth Kluger, que é um baita livro de testemunho, é uma mulher que sobreviveu ao campo de Auschwitz, e ela fala sobre essa questão de como é ser uma mulher sobrevivente, sobre, sobre todas essas questões de, de colocar a história dela em dúvida, ou em colocar, ah, mas você é uma mulher, você nem sofreu tanto, sabe, relativizar muito a experiência dela, e lembrar, esse ano, infelizmente, foi o ano que a Ruth Kluger morreu, né, ela morreu ali no primeiro semestre, no longíquo, primeiro semestre, e, enfim, mas é um baita, é um baita livro, só é pela 34, eu recomendo bastante a leitura, então, esse eu tinha pensado em talvez colocar na minha lista, de quatro livros, mas acabou perdendo posições. Eu e a Ju, a gente fez uma matéria, a gente já citou aqui nesse podcast, que a gente fez uma matéria de literatura de testemunho, e a gente deu uma porrada de coisa, o livro da Ruth Kluger foi o que mais me impressionou, de longe, assim, você nunca leu literatura de testemunho, que é ler apenas um livro, leia a Ruth Kluger, porque é incrível, ela não só conta o que aconteceu com ela, mas ela reflete sobre o próprio relato, ela escreve o livro por 70 anos, já publica na década de 90, já não fazia muito sentido, né, Ju, contar o que aconteceu, todo mundo já sabe, então ela vai pensar justamente como que as pessoas recebem o relato, aquilo que a gente falou antes do livro da ditadura chilena, como que, quando as pessoas querem contar o que aconteceu, como que a gente recebe isso, como que a gente reage. Mais uma vez, mais uma veinha aqui, querendo me contar como, existe muito essa reação, né. Sim. É, eu, o que, muitas coisas impressionaram o livro, mas eu lembro muito da questão da tatuagem, sempre cito, que ela tem, né, tinha a tatuagem dos campos de concentração, o número, e as pessoas ficavam meio irritadas com ela, quando ela usava manga curta. É. Ah, mas por que você não usa uma manga longa? Porque eu tô com calor, mas, nossa, vai ficar mostrando a tatuagem. voou. Então, na verdade, as pessoas não sabiam lidar com ela, ou com tudo que ela viveu, né. Exatamente. Então, essa relação é bem interessante no livro, assim. Baita livro também. Recomendo demais, assim. Não, e tem também, tipo, a esposa de um cara que foi soldado americano, e aí ele diz, não, mas você não pode ter passado por isso, você é muito nova. Eu entendo de segunda, da segunda guerra. Eu entendo. e, tipo, pera, ok, você lutou na segunda guerra, mas você não conseguia ver tudo, né. Imagino que a sua visão fosse bem limitada àquele lugar que você estivesse, né, ainda mais durante uma guerra, né. Enfim, é bem impressionante. Tem também, né, que os filhos um dia chegam e falam, nossa, mas os nossos colegas falaram que você não pode ser sobrevivente, porque você é mulher, e as meninas não sobreviviam, e não sei o que, né. Então, o tempo todo, né. Não, é, e ela fala, né, o golpe de sorte que ela teve, né, porque, tipo, ela tinha 13 anos, quando começa, quando ela vai pro campo, e normalmente, de fato, mulheres com até menos de 18 anos eram direto pra câmera de gás, né, mas aí uma moça diz, não, diz que você tem 18 e que consegue trabalhar, e aí eles aprovam ela e ela vai fazer trabalhos forçados. Mas foi, assim, um golpe de sorte, aquelas coisas, assim, excepcionais, uma história em um milhão, assim, mas é isso, sabe, aqueles golpes de sorte mesmo, que muitos dos sobreviventes, quando você vai lendo esses relatos, é isso, tipo, eles sobrevivem por um golpe de sorte, é sempre um, uma coisinha que aconteceu que podia ter dado tudo errado, assim, é muito impressionante. Essa excepcionalidade do golpe de sorte mostra o quanto era difícil e absurdo, né? São essas pessoas que mostram o quanto, na verdade, foi um detalhe, né? Sim. Eu acho que a palavra, que é uma palavra que a gente aprende com o Primo Leve, é arbitrário. Sim, arbitrário. É totalmente arbitrário. Não são os mais fortes, os mais sábios, os mais merecedores. É sorte. Alguns sobreviveram, outros não. E isso é muito cruel, né? Isso é muito impactante. Mas é, acho que foi o único livro, né, de ponto de vista feminino que a gente... Feminino, é. Eu não conheço mais nenhum, assim, de primeira pessoa, né? Tem, acho que, vários outros que falam, né? Ah, costureira de Auschwitz, não sei o quê. A não ser os diários, né? Tem a, tem a, tem a Anne Frank, tem a... Esqueci o nome dela. Era uma moça que também ficou no mesmo, no mesmo, na mesma cela que, enfim, no mesmo pavilhão ali. Esqueci agora, mas, assim, são muito poucos. A maioria é de homens mesmo. Pelo menos aqui no Brasil. E os processos, os, as perguntas que são feitas pra elas, os inquéritos que ela vai passando ao longo da vida, são os mesmos processos que a gente vê pra tudo, né? Então, por exemplo, a culpabilização da vítima, que a gente vê muito em casos de violência, de estupro, essa questão que eu olho pra ela e falo, mas, vem cá, será que os judeus, assim, eu sei que foi horrível, mas será que eles não mereceram, assim, só um pouquinho? Será que eles não provocaram? Será que eles não poderiam ter feito alguma coisa pra evitar? Não, né? Mas foi tão ruim, assim, mesmo. Será que foi tão ruim? Será que é pra tanto? Né? É assim, que você desvaloriza o discurso da pessoa, né? Da vítima e bota ela em dúvida. É bem complicado. Sim. É um livro muito bom, assim. Também é um livro bem interessante pra ler no momento atual. Faz muito das nossas posturas, assim, como sociedade. Sim, com certeza. Vale muito a pena. nesse clima bom, lá em senhor. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem... Não, não vem ninguém, ninguém vem. A gente perdeu a capacidade de fazer episódios felizes. Acabou em 2020, ele ficou em 2020. Nossa, todo episódio agora é tristíssimo. Falaram durante a live, eu vi o episódio de retrospectiva de vocês e fiquei na bege, eu falei, Foi ladeira abaixo, amigos. É daí pra pior. Na hora de a gente fazer o episódio de livros felizes, de novo. Que a gente não achou livros felizes. Eu sei de quem. Eu não lembro. É. Eu só tô pensando, Lu, vamos fazer assim, vamos combinar fazer em fevereiro, março, junho, vamos ver como vai ser 2021, por favor. Não, assim, eu tinha um único trabalho naquele episódio, que era achar dois livros. Eu só fiz metade. Eu não achei em 2019, eu não vou achar em 2021. Eu achei que você foi bem, eu achei que você foi bem, eu não tô tudo bem. Mas é isso, gente, ó, semana que vem tem a parte 2 desse episódio. Então, vocês vão ver aí o segundo e o primeiro lugar do Caleb, porque ele resolveu. Rá! Mas, só uma coisa, eu já indiquei muito o primeiro e a gente teve o episódio só sobre o segundo, então, vai ser uma surpresa, assim. o Caleb tem que não matar as expectativas, não é? dá uma diminuída, galera. Mas é isso, né? Nos sigam aí nas redes sociais, estamos no Instagram, no YouTube, todos os nossos episódios são postados também no YouTube, além do Spotify e outros agregadores, tem o Twitter também, e e-mail, nome do livro podcast é arroba gmail.com. E fiquem atentos, porque realmente a gente quer a participação de vocês nesse próximo episódio. Isso. A gente olha no nosso Instagram. É isso, né? É isso, então. Energia lá em cima, tá vendo? Essa última frase, a última parte aqui foi quando a gente for de falar de livro. A gente só terminou com testemunho de Auschwitz. Toma essa, galera. Fiquem bem, sobrevivam aí há mais uma semana. Natal tá chegando pro bem ao final. Força aí pra galera que vai passar o Natal com a família aí, provavelmente. E sobrevivam. Até semana que vem que o episódio vai ser legal. Ó, o próximo episódio vai sair no Natal, ó. Nossa, já vim assim. Olha que presente, bolsa, quanta família escutar. A gente pode... A gente já começa... A gente começa fazendo coros natalinos aqui. A gente pode fazer... Tá chegando o aniversário da minha mãe e teve uma amiga, mãe de uma amiga que deu o aniversário antes do dia pra ela. E aí a minha mãe fez a seguinte pergunta pra ela. Não, mas quando que a gente vai se ver a filha dessa amiga da minha mãe e não quer a mãe dela que saia, né? Aí a minha mãe ficou assim, mas quando que a gente ia se ver... Ah, eu não sei, né? Ela respondeu. Aí a minha mãe falou assim, não, porque aqui em casa ninguém pegou Covid. Nossa família tá segura. Aí eu virei e falei assim, como é que a gente mantém isso? Não trazendo ninguém. É a mágica! Foi um comentário que não foi muito bem recebido. Eu tenho que afirmar. Então, esse tipo de clima que a gente vai trazer aí pro Natal da galera aí. O Caleb vai ser o porteiro da casa. Você... Não, você não entra. Não, não, não. Se você não for do círculo familiar ali, porque só pra explicar, a irmã dele mora tipo muito perto, então ela faz parte desse círculo familiar que frequenta a casa. Mas se não for aí, o Caleb vai barrar a porta, né, Caleb? Tchau, tchau, tchau.